Já chegou o final de ano, você chegou com muito ânimo, é verdade em casa, é com esse ânimo que eu venho desejar um feliz natal e um ano novo próspero. Próspero por quê? Porque eu desejo para vocês saúde, paz, alegria e amor, com céus por um dia, é claro, e na JMTV, ativizando amor, a JMTV e toda a equipa deseja também para vocês um feliz natal e um ano novo próspero, mas próspero mesmo, com a JMTV. Não percam, este mês tem céus por um dia!